Royal Caribbean, nossa parceira Royal Caribbean, fizemos até mesmo os vídeos, dicas de viagem a bordo do rapzoide quando esteve aqui no Brasil, na última temporada do Brasil, pena que com essa crise a Royal ainda não voltou no Brasil mas a esperança é a última que morre, a crise vai passar e a Royal vai voltar para o Brasil, vai voltar a fazer Argentina, Uruguai, Sandy Santos e o sul do país também, o sudeste, vai dar certo gente, vai dar certo a Royal é top, a Royal tem a ver com o público brasileiro, a Royal é a que tem os navios, os maiores do mundo aquela família de navios maior do mundo que é a Oasis Class, que é o Oasis, o Allure, o Rhyme, o Symphony, deve haver outros aí tem também os outros navios enormes, o Quantum of the Seas, o Ovation gente, a Royal, ela é high-tech, ela é moderna, ela é sofisticada, ela é de família, é para grupos ela atende muita gente, se você vai viajar com outras pessoas, eu vou até, eu barco vocês de olhos fechados porque é sucesso garantido, a Royal, é Royal pronto, acabou, até o nome fala, é o Royal, é a realeza, é o melhor que tem é aquela piscina que a pessoa surfa, sabe, tem a escalada, tem patinação gelo, tem tromba-tromba nossa, a Royal tem sucos inclusos, tem uma infinidade, se você não gosta daquela coisa inclusa tem infinidade de outras opções, tem Starbucks a bordo, gente não é nem para ficar falando aqui que o vídeo vai ficar enorme como o navio deles porque é uma infinidade tão grande do que fazer, então é excelente para o grupo, família o seu Teens Club, seu Kids Club, gente, tem navio deles que é o maior do mundo que tem, é chamado de Central Park, é gigante, Central Park, enorme o navio a Royal Caribbean é muito, F-O-D-A, é fantástica a Royal, tá, eles frequentam, eles navegam por todos os destinos do mundo, tá, não é muito de fazer Grand Voids, mas ela vai para a Ásia, vai para o Oriente Médio, vai para a Europa, vai para o Norte da Europa, fiordes, ilhas britânicas, Alasca, Brasil, Brasil não vem mais em América do Sul, mas a sua irmã que é a Cerebite vem, Caribe, em peso no Caribe e dos seus inclusos, tudo inclui menos, aquele trivial dos cruzeiros, o maior detalhe está aqui no post, não está incluso bebida alcoólica, nem refrigerante e suco, somente de laranja, não, suco também está incluso, desculpa, errei, suco também está incluso, destinos eu falei, estilo de viagem eu falei, o público e também seus navios que, meu Deus, fica até chato, mas a Royal tem a ver com nós brasileiros e vamos falar de cruzeiros e primeiro eu quero recomendar a Royal, manda o WhatsApp, nós vamos falar sobre um navio, certamente a Royal tem vários navios, certamente um navio deles vai estar dentro da sua disponibilidade, do seu orçamento, para você poder fazer aquele cruzeiro que nós aqui do IPCruzeiros.com não vai nem preocupar, nós vamos ficar de olhos fechados porque é sucesso garantido. Manda o WhatsApp, vou falar com você pessoalmente sobre a Royal, outras companhias, para você poder fazer um cruzeiro com a gente bacana e pagando mesmo, se você estiver comprando com a Royal, mas a gente sempre tira a nossa comissão, dá um descontinho legal, manda brinde para casa, dicas, fantástico. Royal Caribe, IPCruzeiros.com, chama a gente aí, volte sempre.